Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um Dicas da Dai. E a dica de hoje é sobre verniz. Vou mostrar para vocês os três tipos mais comuns e qual o mais indicado. Quer saber? Então vamos para o vídeo! Hoje eu quero falar para vocês os três tipos de verniz que encontramos no mercado. O primeiro é o verniz à base de solvente, que não vem pronto para o uso e é sempre recomendado adicionar uma quantidade de solvente antes de aplicá-lo. Os solvente, pessoal, são os famosos água raso e thinner. Vale ressaltar que ambos causam efeitos diferentes e têm durabilidades também diferentes. Se você tiver alguma dúvida sobre esses dois produtos, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz falando de suas diferenças. Ou seja, para esse verniz você vai precisar de um solvente para a diluição. O segundo é o verniz à base de solvente, mas que já vem pronto para o uso, que não precisa diluir nada, que é só abrir a tampa e aplicar, simples assim. Você só precisará de um solvente apenas para lavar o seu pincel. O último é o verniz que também já vem pronto para o uso e é a base de água. Ou seja, você utiliza ele e o pincel pode ser lavado com água. Particularmente, eu prefiro verniz e tinta sempre à base de água. Bem mais fácil de aplicar e também depois na hora de lavar o pincel. Lembrando que esses produtos possuem preços diferentes e uma boa aplicação de qualquer um deles vai deixar o seu móvel novo de novo e ele vai estar protegido por muitos anos. E aí, pessoal, gostaram dessa super dica? Espero que sim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal, pois isso é muito importante para ajudar a gente a crescer e a trazer vários conteúdos legais como esse por aqui. E eu vou deixar também aqui na tela final mais dois projetos incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto